Bom, está aqui Diego Bravin, que é coordenador do Congresso da Juventude Batista Capixaba, que vai ser no próximo sábado, o dia inteiro, na Primeira Igreja Batista de Cachoeiro de Itapemirim, lá no sul do estado, também conhecida como a capital secreta do mundo. Diego, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Giovanni. Boa tarde, amigos que acompanham o Espaço Capixaba. É um prazer retornar a essa casa para falar do que Deus tem feito através da juventude batista do estado do Espírito Santo. Pois é, Diego. Quando a gente recebe alguém para falar de juventude aqui, sempre vêm os desafios da juventude. Quando a gente recebe para falar de outros assuntos, como por exemplo a questão das drogas. E aí, o que normalmente eu ouço dos especialistas? Olha, a melhor maneira de sair de um problema, não só relacionado a drogas, mas qualquer problema, é a questão da espiritualidade. Ou seja, se você tem uma crença, se você tem uma religião, se você acredita em Deus, esse é um caminho muito interessante e talvez a alternativa mais segura até. E cada vez mais os especialistas se dão conta disso. Hoje, por exemplo, amanhã a gente vai entrevistar um deles, que é o da Fazenda da Esperança. E dessa vez vocês tomaram a decisão de, em vez de colocar palestras contra as drogas, palestras sobre os desafios da juventude, vocês vão colocar pregação durante todo o Congresso. Talvez seja uma afirmação de que essa realmente é a saída, né? Isso aí, Giovanni. Eu quero ampliar um pouco o assunto. A palavra de Deus, a Bíblia, no livro de 1 João 2, versículo 14, diz o seguinte, Eu vos escolhi, jovens, porque vocês são fortes. E algumas vezes sou questionado qual o trabalho da juventude Batista Capixaba. É somente dentro das igrejas? Não. O trabalho, ele visa alcançar jovens que estão perdidos, inclusive no mundo das drogas. Pessoas que necessitam e carecem de uma palavra de restauração. Enquanto muitas pessoas tentam fortalecer a visão de buscar o inusitado, esse jovem vai buscar através das drogas. E fica um grande vazio. Há um prazer momentâneo, mas fica aquele vazio. E o nosso papel como juventude Batista Capixaba, como jovens cristãos, é influenciar esses jovens para um prazer que não é momentâneo. É um prazer eterno. E o congresso, do qual nós estamos falando aqui nessa tarde, ele visa justamente isso. O nome do congresso é Reação 2010. São palavras de reflexão, a fim de que o jovem possa despertar para o seu papel dentro da igreja e também dentro da sociedade. Como jovem contagiante e que venha influenciar com bons costumes, com princípios e com valores. Ou seja, a fé é capaz de te dar a segurança necessária que às vezes você busca em outras alternativas não tão edificantes, né? Exatamente. A Bíblia fala que a fé é a certeza e a convicção dos fatos e das coisas que eu não posso ver, mas são reais. E nós cremos realmente que isso pode ser um fator transformador para a vida de qualquer cidadão, do jovem, do adulto, do adolescente. E é isso que nós pregamos no nosso dia a dia. Quantos jovens fazem parte da Juventude Batista Capixaba? A Juventude Batista Capixaba é uma juventude da Convenção Batista do Estado do Espírito Santo. Ela existe para integrar os jovens das 640 igrejas batistas que existem em todo o Estado do Espírito Santo. Somos aproximadamente 40 mil jovens batistas. E o nosso trabalho não está direcionado somente aos jovens da capital. Os jovens também do interior, de todo o Estado. E hoje nós temos uma estrutura com 18 líderes regionais que abrangem todos os municípios do Estado e alcançam todas as igrejas batistas. O nosso trabalho é propor uma linha de renovação, de estruturação, de capacitação para a igreja local, a fim de servir também a nossa sociedade. Então o nosso controle é através desses 18 líderes, que tem um comando direto com a Juventude Batista Capixaba. Eu queria falar um pouquinho de comunicação. Com a criação de programas e até redes de televisão das igrejas, você acha que ficou um pouco restrito o espaço para se discutir coisas relacionadas às atividades das igrejas ou até para falar de Deus nos programas aí no dia a dia de jornalismo, por exemplo? Acredito que não, Giovanni. É uma boa pergunta. Inclusive, me sinto muito à vontade nessa casa ao falar sobre isso, porque sempre quando necessário nós temos o espaço aqui e vejo a mídia, a comunicação como um espaço e como um veículo muito importante para as igrejas hoje. Sabendo utilizar, ela tem um alcance muito abrangente. Como hoje no programa nós estamos falando, outros programas nós passamos também durante a semana passada, durante esses dias, e vejo uma abertura muito grande. Quer dizer, o espaço não se tornou restrito por causa de programação específica, nem de redes que tratam só da questão da religiosidade, né? Acredito que não. Há uma diferenciação muito grande em relação a esses programas mais específicos, do qual você se refere, programas evangélicos e esses programas de comunicação. Você acha que é um desafio maior para quem está numa igreja cristã hoje, a entrada de igrejas que não são cristãs ou o ateísmo? Acredito que... Isso não faz parte do nosso assunto, mas acho que eu tenho liberdade para te perguntar isso. Tá certo. Acredito que, na verdade, isso dá oportunidade de as pessoas conhecerem um pouco melhor o Evangelho, se aprofundar na verdade bíblica, não falo aqui de denominações, não falo de placa de igreja, mas falo do Evangelho. Há uma oportunidade muito maior hoje de a pessoa se identificar com o segmento, mas de descobrir a verdade. Não falo aqui que a verdade está em uma religião, em uma denominação específica, mas uma verdade bíblica. E esse crescimento acelerado é claro que traz uma confusão, mas desperta também à população o desejo e o interesse de conhecer um pouco mais das verdades bíblicas. É porque eu vejo muito debate em cima de temas cristãos. E existem várias igrejas cristãs, católicas, evangélicas e tudo mais, mas eu não vejo as pessoas falarem, por exemplo, das diferenças que existem entre as diversas crenças, como, por exemplo, cristãos, muçulmanos e até quem não crê. Não sei se você quer comentar isso. Na verdade, hoje eu vejo um espaço muito amplo. A sociedade, a comunicação, a mídia, ela tem trazido informações de uma forma muito rápida para a sociedade e há uma abertura em relação a esses assuntos e essas denominações também, que são tratados, inclusive, dentro da igreja com muita liberdade. Perfeitamente. Bom, o encontro vai ser, o congresso vai ser em Cachoeiro, vai durar o dia inteiro, no sábado. O congresso chama-se Reação 2010, não é isso? Exatamente. E vai ser na primeira igreja batista de Cachoeiro de Itapemirim. Exatamente. O congresso em reação 2010 é o congresso da juventude batista capixaba, que acontece nesse dia 20 agora, no nosso sábado, né? E vocês esperam receber quantas pessoas lá? Aproximadamente 1.500 pessoas estarão ali na primeira igreja batista em Cachoeiro de Itapemirim. Obrigado, Diego Bravin, pela presença. Eu fugi um pouquinho do assunto aqui. Aliás, tem gente que reclama até, entrevistado, às vezes reclama. Mas você, eu vim para falar de uma coisa, você foi falar de outra, rapaz. Isso acontece, para não fugir o perfil também. Obrigado. Um bom congresso para vocês. Obrigado, Giovanni. E um abraço a todos da juventude batista capixaba. Parabéns pelo trabalho que vocês realizam. Essa preocupação de vocês, não só com a juventude, mas com a presença de Deus na vida das pessoas, é algo salutar, importantíssimo. Sem dúvida, vocês ajudam a criar uma mentalidade saudável e muito edificante. Eu volto já para a gente falar do primeiro encontro de economia do Espírito Santo. Obrigado. 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 Obrigado.